Origens do meu Paraná, Pocã de Serro Azul, a doce vila do Vale do Ribeira. Serro Azul é uma cidade que nasceu com a vocação para agricultura. Lá em 1860, a Princesa Isabel mandou imigrantes para a região para criarem uma colônia agrícola para o Império. Aliás, curiosidade, a estrada até Serro Azul se chama Rota da Princesa por isso, e ao longo de suas 394 curvas você já vai apreciando o puro suco de plantação de Pocã. Esses imigrantes, em sua maioria europeus, identificaram o potencial dos cítricos e começaram com a cultura da laranja. Na década de 50, devido a problemas de demanda e também pragas, eles substituíram as laranjas pelas Pocãs, que são mais resistentes à mosca das frutas, por exemplo, e a troca foi um sucesso. A cidade foi a primeira produtora nacional de Pocã em volume, é a atual capital da Pocã no Paraná e faz o nosso estado ser o maior produtor do Brasil, graças às suas mais de 2 mil famílias produtoras na região. Aliás, a fruta corresponde a 35% do PIB só de Serro Azul, viu? É muita Pocã, bicho! O principal diferencial dessa Pocã é a sua doçura. Como há muitas abeiras na região, a produção é altamente produtiva e torna a Pocã de Serro Azul única no país. Os produtores estão, inclusive, fazendo estudos científicos pra provarem que as Pocãs de lá são, de fato, as mais doces do país. Aguarde cenas nos próximos capítulos pra ter o atestado, mas se você provar uma só, já vai perceber que eu só trago verdades. E aí, topa adoçar a sua vida também? Conheça a Pocã de Serro Azul e descubra que, além de quantidade, aqui também tem qualidade, meu consagrado. Você vai amar isso daqui! E aí, eu vou amar isso daqui!